Todo mundo usa o conceito de gado e de ressentido hoje em dia, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guin, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por ressentimento? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então assina esse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. O ressentimento pode ser uma mistura de muitos tipos de sentimento, como inveja, raiva, mágoa, etc. É um estado que não se supera e que não se quer esquecer, diz a Maria Rita Kell, psicóloga. É uma mágoa com as pessoas, com a vida, caluniar a vida, o mundo, ter sempre um culpado para o sofrimento. O outro, o mundo, a vida em si mesma, é culpada pelo ressentido do sofrimento do ressentido. O ressentido vive de um prazer baixo, momentâneo, que é o prazer de acusar um outro como a causa do seu sofrimento. Acusar o mundo, acusar a vida, acusar alguém como sendo a origem, a causa do sofrimento do ressentido. O ressentido se considera a si mesmo bom, o justo, o cidadão de bem. O mundo deveria algo ao ressentido. O ressentido idealiza o mundo perfeito. Ele quer que o mundo venha a ser corrigido à imagem e semelhança total desse ideal que esse ressentido carrega. Mas de onde vem o ideal? De onde vem a calúnia contra o mundo do ressentido? Primeiro, para falar da cultura de onde eu venho, a cultura ocidental, nela o ressentimento é um efeito da moral cristã. A moral que coloca como valores superiores, valores que são, pelo rebaixamento das pessoas, uma moral que nivela as pessoas por baixo, que quer todos medianos e obedecendo normas, que quando muito essas normas beneficiam a igreja, o Estado, o mercado, o capital e alguns grupos das classes médias e altas. A moral cria os cidadãos de bem, que são basicamente cidadãos que têm medo de outros cidadãos e que também não se elevam acima dos outros. Eles não podem parecer fortes. Eles precisam ser humildes, rebaixados. A covardia é a ordem do dia na sociedade ressentida, que é a sociedade do rebanho, da mesmice, da falta de coragem, da falta de ousadia, da falta de diferenças, porque essa sociedade vive do ataque às diferenças e da normalização da mesmice. Diz Nietzsche, citação do livro Sabedoria para Depois de Amanhã, eles chamam de bons os membros do rebanho. O principal motivo no surgimento do bom é o medo. Acaba a citação. O sujeito bom do rebanho é o covarde, é o fraco. O fraco, para Nietzsche, é aquele que não age a partir da sua própria vontade de vida, de potência, de força vital. Pelo contrário, é aquele que age somente a partir daquilo que lhe é permitido, ou aquele que se controla, que se policia, antes mesmo da igreja, do estado, do mercado, o policiarem. É aquele que, em seu modo de ser, de agir, de pensar, é normalizado pelos poderes dominantes que domesticam o sujeito. O sujeito ressentido é um sujeito da moral escrava. O sujeito da moral escrava precisa sempre de um inimigo, um outro, ao qual ele primeiro diz não, para só depois, como reflexo, fazer uma autoimagem de si mesmo e dizer sim a si mesmo, como um espelho refletido do não. Se o inimigo da moral escrava é comunista, então isso quer dizer que o escravo precisa ser o contrário de comunista, seja lá o que for isso, mas que seja o exato oposto daquilo que o escravo reage, de modo reativo. O sujeito cria a si mesmo somente como uma reação a partir da imagem que faz, primeiro, de um inimigo. O sujeito bom, o ressentido, é aquele que tem medo do inimigo, mas esse inimigo é criado pelo próprio sujeito bom, pelo próprio rebanho. A moral do rebanho, para existir, precisa sempre de um bode expiatório, um inimigo comum, seja ele o mal, o comunismo, o socialismo, o indígena, o bandido, o terrorista, o intelectual, o militante, a feminista, etc, etc, etc. Quanto mais inimigos criados para o rebanho, mais gado tem a sociedade e mais o rebanho se sente do lado do bem, porque é protegido pelo rebanho. Porque, assim, toda a calúnia que a cultura dominante joga no mundo, dizendo que esse mundo está todo errado, que precisa mudar tudo isso aí, etc, tudo isso se torna, para o gado, muito mais excitante quando o gado tem inimigos que são culpados por tudo. O gado já não precisa olhar para si mesmo, ele não parte de si, ele parte sempre desse outro inimigo. Ele pode se desresponsabilizar de tudo, porque a culpa de tudo que acontece de ruim seria dos inimigos. E, claro, tudo que acontece de bom seria do gado e seus representantes. Só que esse bom, ele nunca é de onde se parte. Ele já é um reflexo do que é dito de mal do inimigo. É a partir do mal do inimigo que o gado diz no que ele é bom, como uma ideia também, como uma fantasia sobre si. E, claro, tudo aquilo, então, que o representante do gado, o líder do gado, faz é sempre em relação a esses inimigos em primeiro lugar. Então, como diz Nietzsche, sempre vão ter inimigos no centro do seu discurso. Até os líderes, os presidentes do gado sempre vão falar primeiro no inimigo do gado, para depois falar o que é bom para o gado. Quer dizer, não há um projeto. Não há um projeto afirmativo de nação, de povo, de país, de mundo. Não há um projeto de nada. É sempre a partir da criação de uma ideia de um inimigo que se fala e que se age. Na moral escrava, o ressentido se coloca como moralmente superior, mas só nesse sentido em que ele se sente primeiro inferiorizado. Ele culpa o outro como inteligente, por ele não ser visto como inteligente. Ele tem o horror a tudo que se eleva, que é elevado, como a arte, a ciência, a filosofia, etc. A moral escrava quer se vingar da vida, do mundo, do outro. E nada deixa o ressentido mais aguerrido do que se sentir inferiorizado, se sentir inferior. Porque ele já se sente assim, ele deve se sentir assim, porque ele se baseia nessa ideia de que um outro é um inimigo superior a ele que precisa ser eliminado. Se o ressentido não gosta de arte, de ciência, de filosofia, então ele pensa, é porque essas coisas foram feitas contra ele. Ele acha que tudo é contra ele. O ressentido é um ser egóico, embebido no seu narcisismo, de um modo que é muito difícil de falar de arte, ciência, filosofia ou política com esses tipos, porque eles vão sempre acusar e caluniar no momento que eles se sentirem inferiorizados. E não precisa de muito para que isso aconteça. O ressentido carrega consigo o sentimento constante de inferioridade. Ele culpa outros ou o mundo por isso. E por isso ele acha que já tem as soluções para tudo, que são sempre muito fáceis, porque é sempre contra inimigos, é como construir muros ou como armar a população. Para que os seus, os ressentidos, o rebanho, possam se vingar livremente. O ressentimento é ainda mais forte numa sociedade individualista como a nossa, numa ideologia do indivíduo como autossuficiente, que é a ideologia dominante hoje. A ideologia liberal, ou a cultura política liberal, que é a cultura do self-made man. Como coloca a psicóloga Maria Rita Kell, o individualismo é uma ideologia que nunca se cumpre, não consegue se cumprir, porque é impossível ser apenas indivíduo. Ninguém é apenas um indivíduo. Todos nós dependemos de relações. E são essas que nos favorecem ou não nossas relações históricas, nossos posicionamentos e contingências com relação à classe, raça, gênero, etc. favorecem ou não para chegar lá. Então nunca se chega a qualquer lugar sozinho, porque nunca se sai do vácuo. O vácuo não existe. O vácuo de história, economia, de poder, isso não existe. O ressentido quer a justiça divina. Ele deseja isso, porque ele quer ser o escolhido por Deus. E a confirmação de ser escolhido por Deus é se Deus realizar a justiça que ele sente no mundo. Então ele fica esperando essa vingança através da justiça divina. Enquanto ele não tem a justiça divina, o ressentido fica se envenenando. Envenena a si mesmo ao caluniar o mundo e a vida. Porque esse caluniar o mundo e a vida é um veneno. É um veneno que ele fica bebendo, fica sempre nesse embeber da calúnia. O sujeito da moral escrava, o sujeito do rebanho, o sujeito ressentido que é o fim do mundo. Mas para isso ele cria uma ficção sobre como essa história vai se desenrolar do fim do mundo. Ele não olha para suas próprias cumplicidades com tudo aquilo que ele critica, por exemplo. Ele acredita em verdades salvadoras, como o bem vencendo o mal. Ou então acredita que a sua vingança só virá depois do mundo, no além do mundo, depois da vida. Mas sempre ele coloca essa vingança chegando em algum ponto e é isso que faz ele aguentar a vida. Porque ele é um caluniador da vida em essência. Ele é contra a vida em essência. É uma pessoa que age contra si próprio se a gente for ver mais de perto. A única coisa que o ressentido, o escravo e o gado não conseguem entender é a si mesmo e as suas relações reais com o mundo em que ele vive. Ele é covarde, ele aponta o dedo, ele calunia e luta contra os fortes, os inteligentes, os diferentes dele, porque ele tem medo da vida. Ele espera pela proteção do rebanho contra os outros, contra a vida mesma. Ele quer um outro mundo que não existe, ele não entende de viver, porque se entendesse, deixaria de ser gado, deixaria de ser escravo e ressentido e viveria, sabendo que as recompensas por ser gado não valem a pena. Frente a uma vida vivida intensamente e afirmada em toda a sua abundância, com ética e sem moral, com mais diferença do que mesmice. O ressentimento não liga nada à destruição do mundo, então ele não liga para a destruição da natureza, por exemplo. A natureza é a produção de diferenças que os ressentidos não conseguem lidar. Os ressentidos querem mesmice. Se você se ressente, você busca inimigos e deixa isso claro, que assim você não se importa com o mundo, porque para você nada no mundo realmente vale a pena. Eu aceito você como meu inimigo, mas porque você me fez um inimigo, junto com a natureza, os povos indígenas e os oprimidos que você diz que são seus inimigos. Eu desprezo você ressentido, mas sei que não é sobre você, é sobre os sistemas que fizeram você. Então essa é a nossa principal diferença. Eu sei de onde eu venho e você acredita nas suas próprias mentiras. É isso, eu estou cheio, eu estou fora. Vou deixar você com uma música. Deixo aqui uma música brilhante da alta cultura brasileira. Tudo o que você odeia. A todo inimigo da fauna da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro e a quem nos devora Aos ratos e gatunos de toda a nação A todo inimigo da fauna da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro e a quem nos devora Aos ratos e gatunos de toda a nação Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Aos donos da verdade, pobres criaturas Aos culhas e covardes sem opinião A todo populista, traidor do povo A todo demagogo, todo mal padrão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Aos sete justiceiros do planeta Terra Os mesmos agiotas desse mundo cão Aos grandes predadores dessa nossa era Vetores da miséria eu lhes digo não Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Sim, vai pra toda essa gente ruim É uma ilusão Bom, bom, bom.